O Ibaía deu um jeito de Salvo ficar inserido no Twitter. A gente veio até aqui pra ver se ele responde a vocês, se vocês cobraram tanto que ele participasse um pouco do Twitter. Então, como vocês sabem, a gente abriu as perguntas no Twitter do Ibaía e hoje o Salvo tá aqui pra responder algumas perguntinhas. Quem sabe assim ele é mordido pelo Twitter, né Salvo? Quem sabe? Vamos ver, vamos ver as perguntas. A Bruna do Rio de Janeiro, ela quer saber qual a música do Grupo Eva, você mais identifica, qual a que marcou a sua vida. Acho que é o momento, né? Acho que eu tenho muita sorte de cantar no Eva porque é uma banda muito gostosa, tem um repertório enorme e muito conhecido do público e tudo mais. E ter esse repertório eu amo muitas coisas, desde as mais antigas até as coisas mais novas. Mas eu diria que hoje, por exemplo, Tão Sonhada, que é uma música do Lugar da Alegria, é uma música que tem sido muito marcante. Mas aí das tradicionais eu gosto de... O que mais? Deixa eu ver. Gosto de Eu Vou No Eva. Talvez nenhuma marcaria exatamente estabelecida assim não, sabe? Eu gosto de muitas. Todas que falam do Eva, eu gosto. Manda ver, manda ver. Amar, sem medo. Acho essa música linda. É seu hino, assim. Na avenida, então, fica uma coisa assim de arrepiar, né? E Eva, que é um clássico, todo mundo conhece. O que mais? Isso aí, Beleza Rara, Lua Paixão. Tão Sonhada, toda linda. Não Precisa Mudar, Rua 15. Então, falando de todas essas músicas, ela quer saber como é a escolha do repertório para um show. Você tem um show que você faz assim, olha, esse aqui é um formato mais contido, esse é um formato que eu vou fazer um repertório mais carnaval. Como é que é essa escolha de repertório quando ela vai fazer um show? Desde a época do Chica Fé, eu nunca fui um cara de ter um repertório no chão, assim, sabe? Eu sempre fiz cada show um, apesar de muitas coisas se repetirem, muitos blocos se repetirem, natural, o que a gente vai fazendo, ele termina se criando esses blocos. Mas, é... Você tá falando de que mesmo? De repertório, Beleza? Como é que não tá, né? Meu Deus! No caso do Eva, como eu falei antes, o fato de cantar numa banda que já tem tradição de repertório e tudo mais, você tem que equilibrar as canções novas com as canções mais conhecidas. Eu tava vendo a entrevista dos Titãs, um dia desse, eles foram fazer, eles têm, sei lá, vinte e tantos anos de carreira, né? A banda massa. Eles foram fazer um show em São Paulo, assim, em comemoração na rua e tudo mais, e eles, acho que Tony, alguém falando assim, que eles têm o disco Sacos Plásticos, e Tony falando, pô, a gente não vai tocar nada ou quase nada dos Sacos Plásticos, assim, a gente vai tocar só os hits, porque, né, um show aberto e uma avenida e tudo mais. Então, tem esse equilíbrio, em shows mais abertos, a gente toca em festivais, por exemplo, a gente toca mais músicas conhecidas, pra que o show seja mais dinâmico, mais objetivo e tudo mais. E aí, em shows menores e tudo mais, e as pessoas que gostam e conhecem mais o nosso som, aí a gente faz as canções mais novas e inéditas e tudo mais. A Patrícia Barbacena, ela é de Minas Gerais, ela quer saber quando é que vai ser a sua próxima parceria com o Ivete Sangalo. Vocês que são bem amigos, você já tem alguma coisa pra uma nova parceria com o Ivete? A gente deu um relax agora, né? Porque a gente já tá fazendo muita coisa junto e tudo mais, e acho que agora também cada um tá querendo fazer as suas coisas, assim, sabe? Ivete, depois do Madison Square, a galera vai pra Lua. A Paula Peixoto, que é de Salvador, ela diz assim, quando foi que você percebeu o seu dom de escrever e como podemos ler o que você escreve? Você tem algum pensamento de no futuro fazer com o livro, alguma coisa assim? Porque a gente sabe que você tem toda essa menina que mostra que é muito carinhoso, né? Eu gosto. O fato de escrever começou quando eu comecei a ler. Isso é muita onda, porque eu falo pra João isso o tempo todo. Cara, ele, por exemplo, escreveu alguma redação, alguma coisa, aí rolou um erro de português. Eu falei, cara, esse erro aqui só vai ser consertado quando você lê mais, você lê mais, né? E não só o seu vocabulário aumenta, como você aprende muitas coisas. E não só a parte física do livro, como todo o lúdico que o livro cerca. Então, quando eu comecei a ler mesmo ali, veementemente, eu comecei a escrever. Que eu digo que eu começo a, desculpa o termo, mas vomitar minhas coisas mesmo, da forma mais natural possível. Tem várias inspirações nisso, né? Chico, Caetano, Fernando Pessoa, essas pessoas que não sabem nem entender de quem eu sou. Mas me impulsionam todo dia. Meus parceiros são fundamentais nisso. Porque Gigi, por exemplo, é um cara que, ele sonoriza minhas palavras como ninguém, assim, sabe? Ele é incrível, é incrível, é incrível. Aí Leonardo, Fábio, são parceiros que me ajudam muito a querer escrever mais e tudo mais. O livro, tudo é preguiça. Porque compilar é difícil, fazer livro é uma coisa muito trabalhosa e precisa ter muita responsabilidade também, né? Claro. É uma coisa pra sempre. Então, como tudo, eu sou mais cauteloso. Eu prefiro te esperar. Tô escrevendo sempre, escrevo sempre, sempre, sempre. Eu tinha um blog do Zuma, que as pessoas, elas liam e tudo mais, tinham acesso a essas poesias. Não só eu escrevia, mas Fábio, Renan, Brico. Aí a gente pausou o blog do Zuma, que é uma possibilidade também que existe de rolar de novo, que eu adorava fazer, que eu tinha esse contato direto com as pessoas. Olha, a gente conseguindo alguma coisa aí de internet, pessoal. Mas não é diferença. Ali você vai expor. A poesia que dá o start de tudo. Você tá usando aquele espaço até pra que as pessoas tenham um contato maior com essa poesia sua. Exatamente. E a relação mais íntima com as pessoas se dá através dessas poesias. Mas isso tudo daqui pra frente.